Questão 1. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos, letra B, conversa com naturalidade, mas ofegantemente, letra C, está consciente, mas se debate, letra D, está sempre consciente, e apresentando batimentos cardíacos, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos, essa é a alternativa correta, em uma parada cardíaca e respiratória, vamos à próxima questão, Questão 2. Para realizar reanimação cardiopulmonar, deve-se, letra A, colocar a vítima com as costas ao chão, liberar vias respiratórias, realizar respiração certifica e compressões ao tórax, letra B, transportar a vítima antes de qualquer ação, letra C, manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional, E a letra D, colocar a vítima de bruxos e massagear as costas, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A, colocar a vítima com as costas no chão, ao chão, liberar vias respiratórias, realizar respiração certifica e compressões ao tórax, Essa é a alternativa correta, veja que é a alternativa mais completa, das quatro, ela é a mais completa, no caso de alguma dúvida, de marcar uma alternativa, se ela estivesse repetindo, às vezes repetindo como está aqui se repetindo nessas alternativas, Então, marque a alternativa mais completa, vamos a próxima questão, questão 3, a omissão de socorro nos acidentes, nas estradas, letra A, se estiver com pressa, siga em frente, o socorro logo chegará, letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, Letra C, se o seu veículo estiver transportando criança, você não deve socorrer, e a letra D, se não foi você o causador, não precisa ajudar, pois você não é responsável, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra B, além de ser uma irresponsabilidade, é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, Isso aqui na omissão de socorro nos acidentes, nas estradas, vamos a próxima questão, questão 4, os princípios básicos de prevenção de acidentes são, letra A, imprudência ao volante, letra B, transitar e oprogramar, letra C, ver, pensar e agir, E letra D, conhecimento básico de trânsito, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra C, ver, pensar e agir, são os princípios básicos da prevenção de acidentes, vamos a próxima questão, Questão 5, ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, é correto, letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc, letra B, manter a vítima em pé, para não perder o controle da situação, letra C, se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima, Letra D, fazer massagem cardíaca, vejam a questão, a alternativa correta é a letra, letra A, retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc, essa é a alternativa correta, ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, estado de choque, vamos a próxima questão, Questão 6, em determinado ponto de sua viagem, um motorista prepara-se, depara-se, perdão, depara-se com uma capotagem, que acabará de acontecer, Neste caso, deve-se, primeiro, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro, segundo, remover a vítima do veículo, terceiro, informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima, É correto que consta em, letra A, primeiro e terceiro, letra B, primeiro e segundo, letra C, primeiro, segundo e terceiro, e letra D, segundo e terceiro, A alternativa correta é a letra, letra A, marca a letra A, primeiro e terceiro, primeiro, está correto, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro, está correto, A segunda está errada, remover as vítimas do veículo está errado, não devemos remover as vítimas do veículo, agora a terceira está correta, Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima, está correto, vamos à próxima questão, Questão 7, um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva, Enquanto espera-se socorro, o motorista do caminhão deve, primeiro, evitar movimentar a vítima, Segundo, retirar o capacete da vítima, terceiro, retirar a vítima da pista, colocando-a na calçada, É correto, que consta apenas em, letra A, primeiro e segundo, letra B, segundo e terceiro, letra C, primeiro e letra D, segundo, Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra, letra C, primeiro, somente é correto o primeiro item, Evitar, movimentar a vítima, está correto, agora retirar o capacete da vítima é incorreto, Não se deve retirar o capacete, nem também retirar a vítima da pista, colocando-a na calçada, está incorreto aqui, Vamos à próxima questão, Questão 8 Deitá-lo de lado, e a letra D, deitá-lo de costa, com a cabeça de lado, vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, letra A, jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico, Essa é a alternativa correta da questão 8, que fala, ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto, Aí fala que o atendimento mais adequado, o atendimento mais adequado, de primeiros socorros, a vítima, com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é, Letra A, é a correta, vamos à próxima questão, Questão 9 Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com três passageiros, Nesta situação, o método indicado é, Letra A, solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro, Letra B, retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro, Letra C, orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, E a letra D, retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate, Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C, Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, Essa é a alternativa correta para evitar problemas com os passageiros, Problemas de choque elétrico, vamos à próxima questão, Questão 10, são situações de emergência que interferem nas funções vitais, Exceto, letra A, falta de respiração, Letra B, falta de circulação, Letra C, hemorragias graves, Letra D, fratura fechada de braça, Essa é a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais, Quando eu falei exceto, fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta, Então, a primeira aqui, está correta, Falta de respiração, Letra B, falta de circulação também está correta, Letra C, hemorragias graves também está correta, Interferem, todas elas interferem nas funções vitais, Questão 11, diante da placa, Aqui temos a placa, E 24, você entende que existe, Letra A, uma passagem protegida elevada ou subterrânea, Para travessia da via por pedestre, Letra B, uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo, Letra C, um posto de socorro médico junto ou próxima via, Letra D, um aeroporto nas proximidades da via, Vejam a questão, vejam a placa, E a alternativa correta é a letra, Letra A, uma passagem protegida elevada ou subterrânea, Para travessia da via por pedestre, Vamos à próxima questão, Questão 12, a placa, ponto de parada, Indica o local para, Letra A, carga e descarga de mercadoria, Letra B, parada de veículos de autoridades, Letra C, estacionamento de táxi, Letra D, parada dos veículos de transporte escolar, Letra E, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros, Vejam a questão, A alternativa correta é a letra, Letra E, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros, Questão 13, a placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo, Letra B, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros, Letra A, embarque e desembarque, Letra B, ponto de parada, Letra C, estacionamento regulamentado, Letra D, área de estacionamento, Letra E, educativa, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra B, Marque a letra B, Ponto de parada, Vamos à próxima questão, Questão 14, A finalidade dos marcos quilométricos, É informar aos usuários da via sua, Letra A, Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo, Letra B, Localização em termos de distância, Do serviço telefônico mais próximo, Letra C, Localização em termos de distância, Em relação ao início da mesma, Letra D, Localização em termos de distância, Do socorro médico mais próximo, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, C, Marque a letra C, Localização em termos de distância, Em relação ao início da mesma, Vamos à próxima questão, Questão 15, As placas de identificação de rodovias, Em forma de brasão e nas cores preta e branca, São de, Letra A, Regulamentação, Letra B, Educativas, Letra C, Orientação, Letra D, Advertência, E letra E, Indicação, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra E, Marque a letra E, Indicação, Vamos à próxima questão, Questão 16, Uma placa adequativa é identificada pelas cores, Letra A, Branca e azul, Em formato redondo, Letra B, Branca e preta, Em formato retangular, Letra C, Branca e verde, Em formato quadrado, Letra D, Branca e amarela, Em formato retangular, E letra E, Amarela e preta, Em formato retangular, Vejam a questão, A alternativa correta é a letra, B, Marque a letra B, Branca e preta, E o formato retangular, Questão 17, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 12, Você entende que, Letra A, Existe um aeroporto, Nas proximidades, Letra B, Existe um local, Com estabelecimento, Onde você pode dormir, Letra C, Na área sinalizada, Você pode estacionar, Seu veículo, Letra D, Encontrará, Um telefone a distância, Indicando, Indicada na placa, E letra E, Encontrará, Um restaurante, Adiante, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marque a letra D, Encontrará, Um telefone a distância, Indicado na placa, Neste caso, A um quilômetro, Veja aqui, Encontrará, Um telefone, Vamos a próxima questão, Questão 18, Diante da placa, Temos a placa, E 18, Você entende que A, Letra A, Local permitido para estacionamento de trailer, Letra B, Asilo para idosos nas proximidades, Letra C, Local ou ponto de parada de veículos, De transporte coletivo ou individual, De passageiros, Letra D, Aeroporto nas proximidades, E letra E, Local com hotel, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa correta é a letra, Letra E, Local com hotel, Vamos a próxima questão, Questão 19, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 21, Você entende que, Letra A, Pode fazer a travessia, Com seu veículo, Utilizando balsa, Letra B, Existe um aeroporto nas proximidades, Letra C, E na área sinalizada, Você pode estacionar seu veículo, Letra D, Existe uma passagem protegida, Elevada ou subterrânea, Para travessia, Ou da via por pedestre, E a letra E, Existe uma área inudável, Adiante, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa correta é a letra, Letra A, Pode fazer a travessia, Com seu veículo, Utilizando balsa, Vamos a próxima questão, Questão 20, As placas que servem, Para indicar aos condutores e pedestres, Os locais, Onde os mesmos, Podem dispor dos serviços, Indicados, São placas indicativas de serviços, Letra A, De apoio, Letra B, De ajuda, Letra C, Complementares, Letra D, Auxiliares, E letra E, Obrigatórios, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, D, Marca a letra D, Auxiliares, Questão 21, Um dos cuidados que se deve ter, Periodicamente com o veículo é, Letra A, Verificar a água, Do sistema de freios, Letra B, Lavar os tapetes, Para evitar ferrugem, Letra C, Trocar a água, Do radiador, Mensalmente, Letra D, Lavar os pneus, Evitando derrapagens, E letra E, Verificar o nível do óleo, Do motor, Vejam a questão, E a alternativa, Correta, É a letra, Letra E, Verificar o nível do óleo, Do motor, Vejam quando fala, Periodicamente, Isso aí, É um dos cuidados, Com o veículo, É verificar o nível, Do óleo, Do motor, Vamos a próxima questão, Questão 22, O fluido de freio, Deve ser trocado, Letra A, A cada 3 mil quilômetros, Letra B, Conforme recomendação, Do fabricante, Letra C, A cada 5 mil quilômetros, Letra D, Só quando houver vazamento, Letra E, Quando, Ao frear o sistema, Emitir um ruído, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, B, Marca a letra B, Conforme, Recomendação, Do fabricante, Então, Fluído, Do freio, Deve ser trocado, Vamos a próxima questão, Questão 23, A finalidade do óleo, Lubrificante do motor, É, Letra A, Aumentar o atrito, Entre as peças, Letra B, Aquecer mais o motor, Letra C, Reduzir o atrito, Entre as peças, Letra D, Refrigerar, O motor, E letra E, Melhorar a sua potência, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, C, Marca a letra C, É, Reduzir o atrito, Entre as peças, É a finalidade, Do óleo, Lubrificante do motor, Vamos a próxima questão, Questão 24, Caso o filtro de ar, A seco, Esteja muito sujo, Bebe-se, Letra A, Lavá-lo com álcool, Letra B, Trocá-lo, Letra C, Limpá-lo com ar comprimido, Letra D, Lavá-lo com água destilada, E letra E, Mergulhá-lo em um banho de óleo, E a alternativa, Correta é a letra B, Marca a letra B, Trocá-lo, Vamos a próxima questão, Questão 25, Ao utilizar um veículo com motor ainda frio, Deve-se, Letra A, Aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair, Letra B, Aguardar a temperatura ideal do motor antes de sair, Letra C, Acelerar bastante para atingir a temperatura ideal, Letra D, Evitar aceleração bruscas, Letra E, Dar a partida mais lentamente, Veja uma questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, É evitar acelerações bruscas, Isso quando utilizar o veículo, Com motor ainda frio, Então deve-se evitar, Acelerações bruscas, Vamos a próxima questão, Questão 26, Em relação aos pneus do veículo, Deve-se, Letra A, Fazer o dízio somente quando trocá-los, Letra B, Andar somente no asfalto, Letra C, Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante, Letra D, Lavá-los periodicamente para evitar derrapagem, Letra E, Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros, Veja uma questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra C, Marca a letra C, Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante, Vamos a próxima questão, Questão 27, Para prolongar a vida útil dos pneus, Deve-se, Letra A, Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros, Letra B, Acelerar rápido em cada saída, Letra C, Aqueci-los sempre antes de sair, Letra D, Retardar as esfriadas, Letra E, Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados, Veja uma questão, E a alternativa correta é a letra, Letra E, Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados, Isso para prolongar a vida útil dos pneus, Vamos a próxima questão, Questão 28, A baixa calibragem dos pneus pode causar, Letra A, Aumento da vida útil dos pneus, Letra B, Facilidade no giro do volante, Letra C, Perda do balanceamento correto, Letra D, Maior desgaste, Letra E, Maior conforto aos ocupantes do veículo, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, Maior desgaste, Isso, Referente a baixa calibragem dos pneus, Pode causar maior desgaste, Vamos a próxima, Próxima questão, Questão 29, Tendo verificado que é necessário completar o nível de água da bateria de seu veículo, Você coloca, Letra A, Solução para baterias, Letra B, Água oxigenada, Letra C, Água destilada, Letra D, Água boricada, Letra E, Aditivo especial, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, C, Marca a letra C, Água destilada, Vamos a próxima questão, Questão 30, O nível de água da bateria do seu veículo está baixo, Para completá-lo, Você coloca água, Letra A, Em alguns polos, De forma alternada, Letra B, Apenas nos polos das extremidades da bateria, Letra C, Nos polos de cada elemento da bateria, Sem que transbordem, Letra D, Nos polos de cada elemento da bateria, Até que transbordem, E letra E, Em volta da bateria, Vejam a questão, A alternativa correta é a letra, Letra C, Marca a letra C, Nos polos de cada elemento da bateria, Sem que transbordem, Questão 1, Quando se formar oxidação, Um pó branco e esverdeado, Tipo mofo, Nos terminais da bateria, Você limpa com, Letra A, Água e detergente, Escovando bastante, Enxaguando e secando, Letra B, Óleo de linhaça, Removendo a oxidação, Totalmente, Letra C, Uma escova, Passando uma solução, De bicarbonato de sódio, Com uma estupa, E depois, Protegendo os terminais, Com vaselina, E a letra D, Ácido enxugando bem, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra C, Uma escova, Passando uma solução, De bicarbonato de sódio, Com uma estupa, E depois, Protegendo os terminais, Com vaselina, Questão 2, Para aumentar a vida útil, Da embreagem, Você deve, Letra A, Segurar o veículo com a embreagem, Quando tiver que parar em uma subida, Letra B, Dirigir sem apoiar o pé na embreagem, Letra C, Apoiar o pé no pedal da embreagem, Continuamente, Letra D, Regular o cabo de todas as trocas de óleo, E letra E, Engraxar o cabo mensalmente, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra B, Dirigir sem apoiar o pé na embreagem, Essa é a alternativa correta, Questão 3, Após fortes chuvas, A parte inferior do seu veículo recebe muita água, A embreagem, Ao ser acionada, Apresenta um chiado, Você, Letra A, Seca bem a mola e o pedal da embreagem, Letra B, Coloca a graxa no pedal, Letra C, Leva o veículo a uma oficina especializada, Para verificar o problema, Letra D, Passa estupa em bebida em álcool na mola da embreagem, E letra E, Desconsidera o problema, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra C, Marque a letra C, Leva o veículo a uma oficina especializada, Para verificar o problema, Essa é a alternativa correta, Vamos a próxima questão, Questão 4, O bom estado dos freios do seu veículo, É fundamental para sua segurança, Para obter maior vida útil, Você, Letra A, Troca o fluido de freio todos os meses, Letra B, Dá freadas bruscas e longas, Letra C, Acelera e freia constantemente, Letra D, Mantém velocidade constante, Freando suavemente, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra D, Marque a letra D, Mantém velocidade constante, Freando suavemente, Questão 5, Você ouve ao pisar no pedal de freio, Um ruído semelhante ao barulho, De atrito entre metais, Você, Letra A, Providencia uma revisão, Das pastilhas e dos discos de freio, Letra B, Freia com mais frequência, Para eliminar o ruído, Letra C, Faz uma limpeza nas pastilhas, Com solução especial, E letra D, Ignora o barulho, Pois quando tiver tempo, Leva o veículo para uma revisão geral, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra A, Providencia uma revisão, Das pastilhas e dos discos de freio, Essa é a alternativa correta, Correta, Vamos a próxima questão, Questão 6, Quando ocorre o afundamento do pedal de freio, Além da metade da distância, Entre a sua posição normal, E o chão do veículo, Você deve, Verificar o nível de fluído de freio, Se o nível do reservatório estiver correto, Você deve, Letra A, Providencia uma revisão do sistema de freio, Por técnico e especializado, Letra B, Passar óleo ao redor do reservatório, E das peças que compõem o sistema de freios, Letra C, Desentupir o reservatório e colocar fluído, Letra D, Se acostumar com a nova posição do pedal, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra A, Marca a letra A, Providencia uma revisão, Do sistema de freios, Por técnico e especializado, Vamos a próxima questão, Questão 7, No uso correto do freio de estacionamento, De seu veículo, Você deve, Letra A, Puxar a alavanca forçando, Para ter maior segurança, Letra B, Manter a regulagem do sistema elétrico, Letra C, Puxar a alavanca sem forçar, Além do necessário, Letra D, Colocar óleo para lubrificá-lo, E letra E, Colocar um calço na roda, Sempre que estacioná-lo, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra C, Puxar a alavanca sem forçar, Além do necessário, Essa é a alternativa correta, Questão 8, Quando necessitar de uma oficina, Para conserto de seu veículo, Você deve, Letra A, Procurar uma oficina, Que aceite o seu diagnóstico, Letra B, Procurar a oficina mais próxima, De sua residência, Letra C, Levar a uma oficina, Onde a pessoa é simpático, Letra D, Levar a uma oficina especializada, E de sua confiança, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, Levar a uma oficina especializada, E de sua confiança, Essa é a alternativa correta, Questão 9, Ao entregar seu veículo na oficina, Você deve, Letra A, Deixar a critério do mecânico, O que deve ser feito, Letra B, Deixar o veículo e ligar para dizer o que deseja, Letra C, Falar pouco para não confundir o mecânico, Letra D, Solicitar por escrito de forma clara, Os serviços a serem feitos, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra D, Solicitar por escrito, De forma clara, Os serviços a serem feitos, Vamos a próxima questão, Questão 10, Para que o cinto de segurança, Possa cumprir sua função, Sempre após ter sido substituído, Há uma grande força de tração, Por exemplo, Após um acidente, Você deve, Letra A, Substituí-lo, Letra B, Lavá-lo, Letra C, Prendê-lo com nós, Letra D, Diminuir seu comprimento, Letra E, Escová-los, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra A, Substituí-lo, Essa é a alternativa correta, Questão 11, Os sinais de trânsito, Classifica-se em, Letra A, Luminosos, Sonoros, Gestos do agente de trânsito, E do condutor, Letra B, Verticais, Horizontais, Luminosos, Sonoros, Letra C, Verticais, Horizontais, Dispositivo de sinalização auxiliar, Luminosos, Sonoros, Gestos do agente de trânsito, E do condutor, Letra D, Verticais, Horizontais, Dispositivo de sinalização auxiliar, Luminosos, E sonoros, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra C, Verticais, Horizontais, Dispositivo de sinalização auxiliar, Luminosos, Sonoros, Gestos do agente de trânsito, E do condutor, Aqui uma dica, Para vocês, Quando pegar uma questão, Que, Está se repetindo, Várias, Nas várias, Alternativas, Está se repetindo, As mesmas palavras, Geralmente a alternativa, Correta, É a que estiver mais completa, Veja que aqui, Nesta questão, Está se repetindo, Várias vezes, Na letra A, Luminosos, Sonoros, Agente de trânsito, A letra B, Luminosos, Sonoros, De novo, Aqui, Na letra C, Verticais, Horizontais, Dispositivo de sinalização, Auxiliar, Luminosos, Sonoros, Veja que está se repetindo, Letra D, Verticais, Horizontais, Dispositivo de sinalização, Auxiliar, Luminosos, Sonoros, Veja que está se repetindo, Então, A alternativa, Correta, Sempre é, A mais completa, Isso aqui é uma dica, Quando você estiver na dúvida, De marcar uma alternativa, Escolha sempre, A mais completa, Vamos a próxima questão, Questão 12, A sinalização, De advertência, Alertar, Os usuários, Da via, Para condições, Potencialmente perigosas, Indicado na sua natureza, Indicando a sua natureza, A placa, A30B, Aqui temos a placa, Adverte para, Letra A, Ciclista na via, Letra B, Passagem temporária, De ciclistas, Letra C, Trânsito de ciclistas, Letra D, Passagem sinalizada, De ciclistas, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, Passagem sinalizada, De ciclista, Aqui uma dica, Vocês quando observar, A placa, De ciclista, No caso aqui, Com esta sinalização, Zinha aqui, Esses pontinhos, Preto, Veja que tem, Esses pontinhos pretos aqui, Embaixo, E tem sim, E o ciclista, Está passando no meio, Então, Toda vez que você, Vê essa placa, Lembre-se que é, Passagem sinalizada, De ciclista, Vamos a próxima questão, Questão 13, As placas de identificação, De rodovias e estradas, Pan-americanas, Tem características, Padronizadas, Pelo código de trânsito brasileiro, As cores do fundo, Da orla interna, E da orla externa, São respectivamente, Letra A, Amarela, Preta e branca, Letra B, Branca, Preta e branca, Letra C, Laranja, Branca e preta, Letra D, Azul, Preta e branca, Vejam a questão, Vejam as alternativas, E a alternativa correta, É a letra, Letra B, Marque a letra B, Branca, Preta e branca, Então, As cores de fundo, É branca, Da orla interna, É preta, E da orla externa, É branca, Então, Preta, Branca, Preta e branca, Lembre-se dessa sequência, Vamos a próxima questão, Questão 14, Ao transitar por uma rodovia, O condutor de um veículo automotor, Observe uma placa, Informando uma faixa adicional a 500 metros, Sobre a placa adicional, É correto afirmar que, Letra A, É uma placa de informação complementar, Aos sinais de advertência, Letra B, Sua cor deve ser diferente da placa de sinal de advertência, Letra C, Que tem a forma padrão quadrada, Devendo, Uma das diagonais, Ficar na posição vertical, E a letra D, Não deve ser incorporada, A placa principal, Veja a questão, E a alternativa correta, É a letra, Letra A, Marque a letra A, É uma placa de informação, Complementar, Aos sinais, De advertência, Esta é a alternativa, Correta, Vamos a próxima questão, Questão 15, Aqui tem uma lacuna, Para preencher, Com uma das alternativas aqui, Tem por finalidade, Alertar, Aos usuários da via, Para condições potencialmente perigosas, Indicando, Sua natureza, Suas mensagens, Possuem caráter de recomendação, Marque a opção, Que completa corretamente, A lacuna, Letra A, Placa de indicação, Letra B, Placa de advertência, Letra C, Sinalização horizontal, Letra D, Placas educativas, Veja a questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra B, Marque a letra B, Placas de advertência, É quem completa, Aqui a lacuna, Vamos a próxima questão, Questão 16, A sinalização vertical, De advertência, Em vias, De circulação, De veículos, Tem por finalidade, De alertar, Aos usuários, As condições, Potencialmente perigosas, Obstáculos, Ou restrições, Existentes na via, Ou adjacentes a ela, Em vias rurais, As placas suspensas, Deve ter altura livre, Mínima, Em metros de, Letra A, 4,60, Letra B, 6,20, Letra C, 6 metros, No caso aqui está em metros, E letra D, 5,50, No caso, 5 metros, E 50 centímetros, Veja a alternativa, Veja a questão, A alternativa correta, É a letra, Letra D, É a alternativa correta, 5 metros, E 50 centímetros, Essa aqui, Vamos a próxima questão, Questão, Questão 17, A sinalização horizontal, De vias na cor amarela, É usada para, Letra A, Regulamentar, Ultrapassagem, E deslocamento, Lateral, Letra B, Desmarcar, Ciclovias, Ou ciclofaixas, Letra C, Simbolizar, As áreas especiais, De estacionamento, Para pessoas, Portadoras, De necessidades especiais, E letra D, Separar, Movimentos veiculares, No mesmo sentido, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, Letra A, Marque a letra A, Regulamentar, Ultrapassagem, Deslocamento, Lateral, Essa é a alternativa, Correta, Da sinalização, De curva, Na via, Amarela, Veja que tem aqui, Cor, Amarela, Vamos a próxima questão, Questão desútil, Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, Com relação a sinalização de trânsito, É correto afirmar, Letra A, As normas de circulação, Prevalecem sobre as ordens, Dos agentes de trânsito, Letra B, Os sinais de trânsito, Classifica-se em sonoros, Luminosos, Longitudinais e transversais, Letra C, Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Por inibus, Onibus, Anibus, A sinalização, Quando esta for insuficiente, Letra D, A fixação da publicidade ao longo das vias, Independe da prévia aprovação, Do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, Veja, Veja uma questão, A alternativa correta é a letra, Letra C, Marque a letra C, Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Por inobservância, A sinalização, Quando esta for insuficiente, Veja, Esta é a questão, Esta é a alternativa correta da questão desútil, Veja que é uma alternativa que muita gente pode não marcar, Porque está falando correto, É correto afirmar, Mas veja que aqui fala no final, Quando esta for insuficiente, Olha, Quando esta for insuficiente, Então, Não serão aplicadas as sanções, Muita gente vai pensando, Não serão aplicadas as sanções, Do Código de Trânsito Brasileiro, Aí já pensa que essa alternativa está errada, Mas não, Continue lendo, Que no final, Vê que, Termina dizendo, Quando, Esta for insuficiente, Vamos à próxima questão, Questão 19, Questão 19, A legislação de trânsito determina que nas vias, Ou trechos de vias em obras, Deverá ser afixada, Sinalização, Letra A, Específica e adequada, Letra B, Precisa e adequada, Letra C, Específica e atualizada, Letra D, Precisa e proporcional, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra A, Específica e adequada, Tenha cuidado aqui, Porque, Tem essa letra B aqui, Precisa e adequada, Bem parecida, Com a letra A, Mas essa palavra precisa, Está errada, A correta mesmo, Quando falar específica, E adequada, Vamos ao, A próxima questão, Questão 20, A placa abaixo é muito comum, Nas vias brasileiras, Esta placa, Sinaliza, Uma região de, Veja aqui a placa, Letra A, Preservação ambiental, Letra B, Proteção permanente, Letra C, Patrimônio natural, E letra D, Patrimônio histórico, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa correta, É a letra, Letra A, Preservação ambiental, Esta, Esta, Questão é fácil, Porque, Na placa aqui, Já está dizendo, Área de preservação ambiental, Então, Letra A, Preservação ambiental, Questão 1, Em uma parada cardíaca e respiratória, A vítima, Letra A, Apresenta ausência de movimentos respiratórios, E de batimentos cardíacos, Letra B, Conversa com naturalidade, Mas, Ofegantemente, Letra C, Está consciente, Mas, Se debate, Letra D, Está sempre consciente, E apresentando batimentos cardíacos, Vejam a questão, E a alternativa correta, É a letra, Letra A, Apresenta ausência de movimentos respiratórios, E de batimentos cardíacos, Essa é a alternativa correta, Em uma parada, Cardíaco-respiratória, Vamos à próxima questão, Questão 2, Para realizar reanimação cardiopulmonar, Deve-se, Letra A, Colocar a vítima com as costas ao chão, Liberar vias respiratórias, Realizar respiração certifica, E compressões ao tórax, Letra B, Transportar a vítima antes de qualquer ação, Letra C, Manter a vítima deitada de lado, E aguardar o socorro profissional, E a letra D, Colocar a vítima de bruxos, E massagear as costas, Vejam a questão, E a alternativa correta, E a letra, Letra A, Colocar a vítima com as costas no chão, Ao chão, Liberar vias respiratórias, Realizar respiração certifica, E compressão, Compressões ao tórax, Essa é a alternativa correta, Veja que é a alternativa mais completa, Das quatro, Ela é a mais completa, No caso de alguma dúvida, De marcar uma alternativa, Se ela estiver se repetindo, Às vezes se repetindo, Como está aqui se repetindo, Nessas alternativas, Então, Marque a alternativa mais completa, Vamos à próxima questão, Questão 3, A omissão de socorro, Nos acidentes, Nas estradas, Letra A, Se estiver com pressa, Siga em frente, O socorro logo chegará, Letra B, Além de ser uma irresponsabilidade, É crime previsto, No código de trânsito brasileiro, Letra C, Se o seu veículo estiver transportando criança, Você não deve socorrer, E a letra D, Se não foi você o causador, Não precisa ajudar, Pois você não é responsável, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra B, Além de ser uma irresponsabilidade, É crime previsto, No código de trânsito brasileiro, Isso aqui, Na omissão, De socorro, Nos acidentes, Nas estradas, Vamos à próxima questão, Questão 4, Os princípios básicos, De prevenção, De acidente são, Letra A, Imprudência ao volante, Letra B, Transitar, E, O, Programar, Letra C, V, Pensar e agir, E letra D, Conhecimento básico de trânsito, Vejam a questão, E a alternativa correta é a letra, Letra C, V, V, Pensar e agir, São os princípios básicos, Da prevenção, De acidentes, Vamos à próxima questão, Questão 5, Ao prestar atendimento às vítimas, Que se encontram, Em estado de choque, É correto, Letra A, Retirar da boca da vítima, Objetos, Dentaduras, Pontes, Aparelhos dentais, É etc, Letra B, Mantenha a vítima em pé, Para não perder o controle da situação, Letra C, Se a vítima estiver tendo vômito, Manter a cabeça da mesma para cima, Letra D, Fazer massagem cardíaca, Vejam a questão, Alternativa correta, É a letra, Letra A, Retirar da boca da vítima, Objetos, Dentaduras, Pontes, Aparelhos dentais, E etc, Essa é a alternativa correta, Ao prestar um atendimento, Às vítimas, Que se encontram em estado de choque, Estado de choque, Vamos a próxima questão, Questão 6, Em determinado ponto de sua viagem, Um motorista prepara-se, Depara-se, Perdão, Depara-se com uma capotagem, Que acabará de acontecer, Que acabara de acontecer, Neste caso, Deve-se, Primeiro, Garantir os itens básicos, Em relação a segurança, E solicitar o socorro, Segundo, Remover a vítima do veículo, Terceiro, Informar, Ouvir, Aceitar e ser solidário, Com a vítima, É correto, Que consta em, Letra A, Primeiro e terceiro, Letra B, Primeiro e segundo, Letra C, Primeiro, Segundo e terceiro, E letra D, Segundo e terceiro, A alternativa correta, É a letra, Letra A, Marca a letra A, Primeiro e terceiro, Primeiro, Está correto, Garantir os itens, Básico em relação, A segurança, E solicitar socorro, Está correto, A segunda está errada, Remover as vítimas do veículo, Está errado, Não devemos remover, As vítimas do veículo, Agora a terceira está correta, Informar, Ouvir, Aceitar e ser solidário, Com a vítima, Está correto, Vamos a próxima questão, Questão 7, Um motociclista, Sofre um acidente, Em uma via urbana, Ao tentar ultrapassar, Pela direita, Um caminhão, Em uma curva, Enquanto, Espera-se socorro, O motorista, O motorista do caminhão, Deve, Primeiro, Evitar, Movimentar a vítima, Segundo, Retirar o capacete da vítima, Terceiro, Retirar a vítima da pista, Colocando-a, Na calçada, É correto, Que consta apenas em, Letra A, Primeiro e Segundo, Letra B, Segundo e Terceiro, Letra C, Primeiro, E letra D, Segundo, Vejam a questão, E a alternativa correta, É a letra, Letra C, Primeiro, Somente, É correto, O primeiro item, Evitar, Movimentar a vítima, Isso, Está correto, Agora, Retirar o capacete da vítima, É incorreto, Não se deve retirar o capacete, Nem também retirar a vítima, Da pista, Colocando na calçada, A gente está incorreto aqui, Vamos a próxima questão, Questão 8, Ao cair da bicicleta, Um ciclista sem capacete, Bate a cabeça no degrau, Entre a calçada, E o asfalto, O atendimento mais adequado, De primeiros socorros à vítima, Com suspeita de fratura, Na coluna vertebral, Do pescoço, É, Letra A, Jamais movimentar a vítima, E chamar socorro médico, Letra B, Deitá-lo de barriga para baixo, Letra C, Deitá-lo de lado, E a letra D, Deitá-lo de costa, Com a cabeça de lado, Vejam a questão, E a alternativa correta, E a alternativa correta, É a letra, Letra A, Jamais movimentar a vítima, E chamar o socorro médico, Essa é a alternativa correta, Da questão 8, Que fala, Ao cair da bicicleta, Um ciclista sem capacete, Bate a cabeça, No degrau, Entre a calçada, E o asfalto, Aí fala, Que o atendimento, Mais adequado, O atendimento, Mais adequado, De primeiros socorros, A vítima, Com suspeita de fratura, Na coluna vertebral, E do pescoço, Letra A, É a correta, Vamos a próxima questão, Questão 9, Devido a tempestade, Os cabos elétricos, Se romperam, E estão sobre um carro, Com três passageiros, Nesta situação, O método indicado é, Letra A, Solicitar ajuda de outros motoristas, Para retirada do passageiro, Letra B, Retirar os passageiros, Após afastar os cabos, Com um cano de ferro, Letra C, Orientar os passageiros, Para que permaneçam, No interior do carro, E a letra D, Retirar os cabos, Enquanto se aguarda, O resgate, Vejam a questão, E a alternativa correta, É a letra, Letra C, Orientar, Os passageiros, Para que permaneçam, No interior do carro, Essa é a alternativa correta, Para evitar, Problemas com os passageiros, Problemas de choque, Elétrico, Vamos a próxima, Questão, Questão 10, São situações, De emergência, Que interferem, Nas funções vitais, Exceto, Letra A, Falta de respiração, Letra B, Falta de circulação, Letra C, Hemorragias graves, Letra D, Fratura, Fechada, De braça, Vejam a questão, E a alternativa correta, Esta é a letra, Letra D, Marca a letra D, Fratura, Fechada, De braça, Essa, É a única, Que não é, Uma situação de emergência, Que interfere, Nas funções vitais, Quando eu falei, Exceto, Fala-se que, Tem que marcar, Alternativa, Incorreta, Então, A primeira aqui, Está correta, Falta de respiração, Letra B, Falta de circulação, Também está correta, Letra C, Hemorragias graves, Também, Está correta, Interferem, Todas elas, Interferem, Nas funções vitais, Questão 11, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 24, Você entende, Que existe, Letra A, Uma passagem protegida, Elevada, Ou subterrânea, Para travessia, Da via, Por pedestre, Letra B, Uma área sinalizada, Onde você pode, Estacionar, Seu veículo, Letra C, Um posto de socorro, Médico, Junto, Ou próxima via, Letra D, Um aeroporto, Nas proximidades, Da via, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra A, Uma passagem protegida, Elevada, Ou subterrânea, Para travessia, Da via, Por pedestre, Vamos a próxima questão, Questão 12, A placa, Ponto de parada, Indica o local para, Letra A, Carga e descarga, De mercadoria, Letra B, Parada de veículos, De autoridades, Letra C, Estacionamento de táxi, Letra D, Parada dos veículos, De transporte escolar, Letra E, Parada dos veículos, De transporte coletivo, Ou individual, De passageiros, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, Letra E, Parada dos veículos, De transporte coletivo, Ou individual, De passageiro, Questão 13, A placa que indica o local, Ou ponto de parada, Dos veículos, De transporte coletivo, Ou individual, De passageiro, É, Letra A, Embarque e desembarque, Letra B, Ponto de parada, Letra C, Estacionamento regulamentado, Letra D, Área de estacionamento, Letra E, Educativa, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra B, Marque a letra B, Ponto de parada, Vamos a próxima questão, Questão 14, A finalidade dos marcos quilométricos, É informar aos usuários, Da via sua, Letra A, Distância do ponto mais próximo, Para abastecimento, De seu veículo, Letra B, Localização em termos de distância, Do serviço telefônico mais próximo, Letra C, Localização em termos de distância, Em relação ao início da mesma, Letra D, Localização em termos de distância, Do socorro médico mais próximo, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, C, Marca a letra C, Localização em termos de distância, Em relação ao início da mesma, Vamos a próxima questão, Questão 15, As placas de identificação de rodovias, Em forma de brasão, E nas cores preta e branca, São de, Letra A, Regulamentação, Letra B, Educativas, Letra C, Orientação, Letra D, Advertência, E letra E, Indicação, Vejam a questão, É a alternativa, Correta é a letra, Letra E, Marque a letra E, Indicação, Vamos a próxima questão, Questão 16, Uma placa adequativa, É identificada pelas cores, Letra A, Branca e azul, E formato redondo, Letra B, Branca e preta, E formato retangular, Letra C, Branca e verde, E formato quadrado, Letra D, Branca e amarela, E formato retangular, E letra E, Amarela e preta, E formato retangular, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, B, Marque a letra B, Branca e preta, E o formato retangular, Questão 17, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 12, Você entende que, Letra A, Existe um aeroporto, Nas proximidades, Letra B, Existe um local, Com estabelecimento, Onde você pode dormir, Letra C, Na área sinalizada, Você pode estacionar, Seu veículo, Letra D, Encontrará, Um telefone, A distância, Indicando, Indicada, Na placa, E letra E, Encontrará, Um restaurante, Adiante, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marque a letra D, Encontrará, Um telefone, A distância, Indicado na placa, Neste caso, A um quilômetro, Veja aqui, Encontrará, Um telefone, Vamos a próxima questão, Questão 18, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 18, Você entende que, Letra A, Local permitido, Para estacionamento, De trailer, Letra B, Asilo para idosos, Nas proximidades, Letra C, Local ou ponto de parada, De veículos, De transporte coletivo, Ou individual, De passageiros, Letra D, Aeroporto, Nas proximidades, E letra E, Local com hotel, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra E, Local com hotel, Vamos a próxima questão, Questão 19, Diante da placa, Aqui temos a placa, E 21, Você entende que, Letra A, Pode fazer a travessia, Com seu veículo, Utilizando balsa, Letra B, Existe um aeroporto, Nas proximidades, Letra C, Na área sinalizada, Você pode estacionar, Seu veículo, Letra D, Existe uma passagem, Protegida, Elevada ou subterrânea, Para travessia, Ou da via, Por pedestre, E a letra E, Existe uma área inudável, Adiante, Vejam a questão, Vejam a placa, E a alternativa, Correta é a letra, Letra A, Pode fazer a travessia, Com seu veículo, Utilizando balsa, Vamos à próxima, Vamos à próxima questão, Questão 20, Correta é a letra D, Marca a letra D, Auxiliais, Questão 21, Um dos cuidados, Que se deve ter, Periodicamente, Com o veículo, Letra A, Verificar a água, Do sistema de freios, Letra B, Lavar os tapetes, Para evitar ferrugem, Letra C, Trocar a água, Do radiador, Mensalmente, Letra D, Lavar os pneus, Evitando derrapagens, E letra E, Verificar o nível do óleo, Do motor, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra E, Verificar o nível do óleo, Do motor, Vejam quando fala, Periodicamente, Isso aí, É um dos cuidados, Com o veículo, Verificar o nível, Do óleo do motor, Vamos à próxima, Questão 22, O fluido de freio, Deve ser trocado, Letra A, A cada 3 mil quilômetros, Letra B, Conforme recomendação, Do fabricante, Letra C, A cada 5 mil quilômetros, Letra D, Só quando houver vazamento, Letra E, Quando ao frear, O sistema, Emitir um ruído, Vejam a questão, A alternativa, Correta é a letra, B, Marca a letra B, Conforme, Recomendação, Do fabricante, Então, Fluído, Do freio, Deve ser trocado, Vamos à próxima, Questão, Questão 23, A finalidade, Do óleo lubrificante, Do motor, É, Letra A, Aumentar o atrito, Entre as peças, Letra B, Aquecer mais o motor, Letra C, Reduzir o atrito, Entre as peças, Letra D, Refrigerar, O motor, E letra E, Melhorar a sua potência, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, C, Marca a letra C, É, Reduzir o atrito, Entre as peças, É a finalidade, Do óleo lubrificante, Do motor, Vamos à próxima, Questão, Questão 24, Caso o filtro de ar, A seco, Esteja muito sujo, Deve-se, Letra A, Lavá-lo com álcool, Letra B, Trocá-lo, Letra C, Limpá-lo com ar comprimido, Letra D, Lavá-lo com água destilada, E letra E, Mergulhá-lo em um banho de óleo, E a alternativa, Correta é a letra, B, Marca a letra B, Trocá-lo, Vamos à próxima, Questão, Questão 25, Ao utilizar um veículo com motor, Ainda frio, Deve-se, Letra A, Aguardar a temperatura ideal, Dos pneus, Antes de sair, Letra B, Aguardar a temperatura ideal, Do motor, Antes de sair, Letra C, Acelerar bastante, Para atingir a temperatura ideal, Letra D, Evitar aceleração, Bruscas, Letra E, Dar a partida, Mais lentamente, Veja uma questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, É evitar acelerações, Bruscas, Isso quando utilizar o veículo, Com motor ainda frio, Então deve-se, Evitar acelerações, Bruscas, Vamos à próxima, Questão, Questão 26, Em relação aos pneus, Do veículo, Deve-se, Letra A, Fazer o dízio, Somente, Quando trocá-los, Letra B, Andar somente, No asfalto, Letra C, Calibrá-los, De acordo, Com as orientações, Do fabricante, Do fabricante, Letra D, Lavá-los, Periodicamente, Para evitar derrapagem, Letra E, Calibrá-los, A cada 5 mil quilômetros, Veja uma questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra C, Marca a letra C, Calibrá-los, De acordo, Com as orientações, Do fabricante, Vamos à próxima questão, Questão 27, Para prolongar a vida útil, Dos pneus, Deve-se, Letra A, Calibrá-los, A cada 5 mil quilômetros, Letra B, Acelerar rápido, Em cada saída, Letra C, Aquecê-los, Sempre antes de sair, Letra D, Retardar as esfreadas, Letra E, Fazer rodízio, Periodicamente, E mantê-los, Alinhados, E balanceados, Veja uma questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra E, Fazer rodízio, Periodicamente, E mantê-los, Alinhados, E balanceados, Isso para, Prolongar, A vida útil, Dos pneus, Vamos à próxima questão, Questão 28, A baixa calibragem, Dos pneus, Pode causar, Letra A, Aumento da vida útil, Dos pneus, Letra B, Facilidade no giro, Do volante, Letra C, Perda do balanceamento, Correto, Letra D, Maior desgaste, Letra E, Maior conforto, Aos ocupantes do veículo, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, Letra D, Marca a letra D, Maior desgaste, Isso, Referente a baixa calibragem, Dos pneus, Pode causar, Maior desgaste, Vamos à próxima, Próxima questão, Questão 29, Tendo verificado, Que é necessário, Completar o nível de água, Da bateria, Disse o veículo, Você coloca, Letra A, Solução para baterias, Letra B, Água oxigenada, Letra C, Água destilada, Letra D, Água boricada, Letra E, Aditiva especial, Vejam a questão, E a alternativa, Correta é a letra, C, Marca a letra C, Água destilada, Vamos à próxima, Questão 30, O nível de água, Da bateria, Do seu veículo, Está baixo, Para completá-lo, Você coloca, Água, Letra A, Em alguns polos, De forma alternada, Letra B, Apenas nos polos, Nas extremidades da bateria, Letra C, Nos polos de cada elemento da bateria, Sem que transbordem, Letra D, Nos polos de cada elemento da bateria, Até que transbordem, E letra E, Em volta da bateria, Vejam a questão, É a alternativa, Correta é a letra, Letra C, Marca a letra C, Nos polos de cada elemento da bateria, Sem que transbordem, E, Em volta da bateria, Em volta da bateria, Em volta da bateria, Em volta da bateria, Em volta da bateria,